Oi gente, sou Zé Luiz Pacheco, cadeirante. Estou aqui para participar hoje do programa especial no quadro Do Meu Jeito. Vocês vão ver do jeito que eu dirijo, como é que é meu carro, minha adaptação. Vai ser muito legal. Vamos junto, vem comigo, vem. Zé dentro de um carro branco no banco do motorista. Ele mesmo fecha a porta. Ele gira a chave na ignição, aperta o freio, gira o volante e dá a partida. Escrita em preto na lateral do carro, na trilha. No vidro lateral e atrás do carro, símbolo universal com a silhueta de um cadeirante na cor branca sobre fundo azul. Gente, para quem não me conhece, eu sofri uma lesão medular, T11, T12, há 29 anos atrás. Então, como eu sempre gosto muito de dirigir, eu tive que fazer pequenas adaptações no meu carro. Eu tive que fazer o comando da embreagem manual, o acelerador manual e o freio manual, que são fundamentais para a gente poder dirigir. Então, aqui, nesse arco grande, em cima do volante, eu acelero. A minha embreagem é uma alavanca que eu tenho aqui do lado. Do lado esquerdo. Eu alavanco ela, passo marcha e tranquilo. E outro, eu tenho um freio aqui nessa barra. Do lado direito. O que é fundamental, porque a gente não consegue dirigir sem freio. E como eu sempre gostei de dirigir, estou aqui dirigindo o meu carrinho, vou para onde eu quero, viajo para onde eu quero, sem depender de ninguém. É muito legal. Vamos embora. Espero que vocês tenham gostado. Está aqui, faça sua adaptação, viva melhor e viva com a aventura! Zé dirige pelas ruas da cidade.